Bate o coração no peito Que tomou conta da cidade Depois que a gente se encontrou Bom desse jeito, em Rio Branco é assim Bom desse jeito, você e eu e Angelim Bom desse jeito, em Rio Branco é assim Bom desse jeito, você e eu e Angelim E pra falar do meu prefeito Meu coração fala por mim De coração falo muito satisfeito É um trabalho tão bem feito De coração falo muito satisfeito É um trabalho tão bem feito Amigo, a nossa união Cuida bem dessa cidade A frente é da comunidade E disso eu não abro mão Bom desse jeito, em Rio Branco é assim Bom desse jeito, você e eu e Angelim Bom desse jeito, em Rio Branco é assim Bom desse jeito, você e eu e Angelim Bom desse jeito, em Rio Branco é assim 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 O branco é assim, com desse jeito, você e eu, Angeli, e pra falar do meu prefeito, meu coração fala por mim. De coração falo muito satisfeito, é um trabalho tão bem feito. De coração falo muito satisfeito, é um trabalho tão bem feito. Amigo, a nossa união, cuida bem dessa cidade, a frente é da comunidade, e disso eu não abro mão. Bom desse jeito, em Rio Branco é assim, bom desse jeito, você e eu, Angeli, bom desse jeito, em Rio Branco é assim, bom desse jeito. Você e eu, Angeli, e pra falar do meu prefeito, meu coração fala por mim.